agora acho que agora vai gravar agora vai gravar obrigado por avisar que nem lembrado nem lembrado mesmo passou direto e como nem sempre a mesma coisa então quem não assistiu vai perder alguma coisinha na vida vamos lá então aí como eu tinha falado e as duas pessoas elas são diferentes e por que que a lei faz isso para proteger o patrimônio da pessoa jurídica nós vamos ver que durante a lei da sociedade sociedade a ideia é proteger esse patrimônio a ideia é manter esse patrimônio da pessoa jurídica protegido protegido de que da senha dos sócios por isso que separa sócio é sócio pessoa pessoa jurídica é pessoa jurídica sociedade a sociedade é mas esse 49 a foi colocado aqui para confirmar alguma coisa que já tá na lei meia quatro zero quatro de 76 mas a ideia não é só essa ideia principal é começa agora que é o assunto que nós vamos começar aula de hoje olha aqui o artigo 50 que que é o principal causa né disso que nós estamos falando e em caso de abuso da personalidade jurídica e olha aqui o abuso professor abuso e ele dá os dois exemplos e esses exemplos como se diz em direito eles são são exaustivos são só esses dois casos são só nesses dois casos primeiro desvio de finalidade e segundo confusão patrimonial e por isso que mesmo tendo na lei era 64 04 aqui o código civil tentou explicitar que não pode mesmo que os patrimônios são separados porque a confusão patrimonial tem tem consequências vamos lá então que que é o abuso da personalidade jurídica é uma pessoa é uma pessoa jurídica que é tratada ou com desvio de finalidade ou com confusão patrimonial desvio de finalidade é eu júlio e Lorena abrimos uma loja para vender roupa e começando a vender arma pensando a vender revólver trabuco o que que aconteceu é de finalidade a loja para vender roupas por isso que nós vimos lá atrás quando nós falamos do registro da sociedade que a sociedade precisa falar qual o seu objetivo a sociedade precisa na hora do registro falar o que que ela vai fazer isso é claro ela precisa contar eu vou fazer isso por quê porque você você agir fora desse limite do que você vai fazer você tá causando confusão você tá causando desvio de finalidade bom então a finalidade é essa essa a professor então pode eu posso falar que a desvio de finalidade uma empresa que aberta para esconder caixa dois pode e para esquentar dinheiro do tráfico por exemplo pode e tem demais isso tem demais gente que abre empresa para esquentar dinheiro não sabe o que fazer se você abre uma empresa fingir que vende doa as roupa tudo gasto um troquinho lá um roupa e pronto principalmente assim marca roupa de marca você paga x e vende por 3x essa é a melhor que tem para esquentar dinheiro se foi descoberto caracteriza amor de personalidade ou então pela confusão patrimonial é o cara que vai na empresa presta um serviço pela empresa recebe o dinheiro bota o dinheiro no bolso e sai para tomar uma aquele dinheiro não é dele aquele dinheiro da empresa aquele dinheiro pertence à empresa ele serve para pagar a empresa bom então caso aconteça esse abuso da personalidade jurídica que é ou desviou a finalidade ou confundir os patrimônios pode juiz e somente juiz a requerimento da parte ou do ministério público quando de cobrir intervim no processo da parte por exemplo a parte devedora ou a parte credor alguém que tá que a empresa tá devendo né é alguém que a empresa tem que tem interesse em nas finanças nas finanças da empresa ou do Ministério Público como por exemplo vamos imaginar que MRV quebre como já aconteceu com a encol quem quem anda por aquelas bandas vai falar vai lembrar do que eu tô falando tem um edifício em frente ao diocesano ao marista diocesano que era da antiga encol ele foi construído a empresa quebrou e o pessoal todo lá perdeu perdeu tudo nesse caso o Ministério Público intervém o que que ele pede se caracterizar abuso de personalidade jurídica seja por desvio de finalidade seja por confusão patrimonial o juiz desconsidera a personalidade jurídica e o juiz chega e falou então nós vamos quebrar essa personalidade jurídica e qual é o efeito disso para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios e principalmente aqueles beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso então vamos lá vamos vamos entender Maroca tirou o Rabir vamos lá entender então eu Lorena e e Júlia abrimos a loja estamos vendendo revólver ao invés de vender roupa né E aí nós compramos algumas coisas e eles ficam devendo pelo aluguel do shopping para ele não marri não não é que você vai aí ó você vai estragar o lado de mim e nós estamos vendendo lá e estão devendo aluguel do shopping para eu não pagamos mais o shopping vai processo aí a gente chega e fala em shopping a dançou porque que minha empresa tá vendendo nada na empresa tá quebradinha empresa tá quebrada não posso não posso te pagar aí o shopping descobre que nós não vendemos roupa lá dentro a roupa as coisas que estavam lá dentro ou uma roupa estavam lá dentro era só para mascarar o nosso negócio era só para dar uma 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 máscara no nosso negócio que no fundo a gente estava vendendo o shopping vai no juiz fala seu negócio é o seguinte eles tinham uma empresa devem aluguel para mim só que lá vende a arma e eu tenho prova tá aqui foto tá aqui filmagem lá vem de arma não vem de roupa então eu quero que desconsidere a pessoa jurídica o juiz pode desconsiderar pode pode sim ou então chega e fala o juiz negócio é o seguinte a firma tá quebrada quebradinha mas eles estão milionários o que pode ter acontecido pega o bem o bem da empresa no nome deles tem a empresa não vê dinheiro para eles e sai da empresa aí quebra a empresa e fica devendo contar virar as costas e vai embora olha como seria fácil qualquer um de nós abrir uma sociedade cujo único intuito dessa sociedade não é ganhar dinheiro não é fazer alguma coisa não é nada disso é uma sociedade totalmente sem finalidade única finalidade é esconder patrimônio da gente e eu vou e eu vou escondendo vou ganhando dinheiro e ao invés de empregar na sociedade vou tirando para mim tirando para mim aí quando ela não tiver mais jeito tiver dívida demais tiver quebrada falar quebrou fazer o que é a vida tchau e sai rico gente é injusto então a lei garante que nesses casos desvio de finalidade confusão patrimonial um juiz pode a requerimento da parte fala ó meu amigo negócio é seguinte quem deve a pessoa jurídica com reconheço não foi você que fez aqui foi a pessoa jurídica que fez a dívida no entanto é você que vai pagar porque porque você atuou com ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial e por isso que a gente tem que ficar bem claro por exemplo seis vão sair e alguém vocês vão fazer administração e vão administrar economia vai cair administrar ou até engenharia hoje existem grandes gestores que são engenheiros e vão gerir um negócio não administrar um negócio primeiro contrato social e deixa eu ver se esse povo faz exatamente o que é para eles fazer é porque porque aqui ó olha aqui não é só os sócios é o aos administradores também e os administradores também bom então é todo mundo que tá envolvido no negócio por isso que tem que ter muito cuidado e isso é uma é uma proteção que a lei dá é uma proteção que a lei dá para os devedores para eles entenderem que ou desculpa para os credores para eles entenderem que a empresa vai trabalhar com sociedade porque se não trabalhar o juiz pode chegar falou só dançou o patrimônio seis nós vamos pegar as coisas de vocês não vão pegar patrimônio de vocês é tudo certinho professor aí no caso é exemplo vamos supor que ele teve um desvio de finalidade aí eles estão aí a empresa faliu vamos supor e aí igual o senhor falou aí o as pessoas que que comandava essa empresa estão milionários e aí de quem que eles vão cobrar das pessoas que aí eles vão cobrar o dinheiro que estão devendo das pessoas certinho é sabe que que o juiz o juiz faz primeira coisa o juiz pede o contrato social lá no contrato social tá escrito os sócios tá escrito quem são os os administradores tá tudo escrito lá e aí ele pede para fazer levantamento de bens e pede para ver quando que esses bens foram adquiridos se comprovar que aqueles bens foram adquiridos no período onde a empresa começou a cair porque isso é fácil só se pediu balanço computador se começou a comprovar que eles ficaram ricos enquanto a empresa ia perdendo dinheiro ia ficando pobre o juiz falou esquece a personalidade jurídica eu estou abandonando ele não cancelou ele apenas abandonou ele apenas desconsiderou que ela existia e daí em diante ele vai nos donos da empresa e fala vocês vão ter que pagar porque com patrimônio de vocês eu vou executar o patrimônio de vocês é isso que o juiz faz por isso que a necessidade da prova de que tenha o lapso a o cara tá devendo um bilhão a empresa quebrou aí pediram para desconsiderar aí o juiz vai lá olha ele tá pobre pobre de marra e marra não tem nada perdeu tudo tem uma alemã uma casa um carrinho e só não tem patrimônio nenhum aí o juiz vai chegar e fala quebrou é mas ele tem uma casa a casa dele quando foi comprado a casa foi comprada 20 anos antes da quebra então e não dá para se colocar o carro não faria diferença o preço do carro o valor o preço do carro não teria não faria diferença na dívida então não é o que eu posso falar que roubou um bilhão para comprar um carro dinheiro né então não tem como ligar então não posso falar que houve confusão patrimonial a finalidade foi cumprida foi até o último minuto ele trabalhou com aquilo que tava escrito foi então também não posso falar que ele desvio de finalidade com isso vocês pegam o patrimônio da empresa e se viram aí agora se comprovar desvio de finalidade ou confusão patrimonial aí o juiz chega e fala para esse caso para esse caso a PJ não existe a pessoa jurídica não existe quem fez negócio foram sócios então eu vou no negócio do sócio Entendeu Entendi professor muito obrigado é já no na confusão patrimonial se a pessoa pega o dinheiro da empresa e gasta com ela é o juiz vai cobrar dela é o juiz vai cobrar dela sim porquê qual qual que é a ideia e é até o sócio de uma empresa até ele né ele é um empregado porque a partir do momento em que eu abro uma pessoa jurídica todo bem do trabalho gerado pela pessoa jurídica é da pessoa jurídica eu sou sócio eu sou sócio mas no papel é como se eu fosse empregado dela como qualquer outro é por isso que sócios recebem salário e esse salário é chamado de pro labore tá mas por que isso porque a pessoa jurídica é a pessoa jurídica é ela quem faz não sou eu é ela por isso que na aula passada nós comentamos sobre a mas o cara do mcdonald's é cometer um ato de racismo cometer um ato de homofobia de gordofobia o que que foi e eu vou no mcdonald's sim porque porque você não tá lá por causa do cara você está lá por causa do mcdonald's e do mesmo jeito que o dono da franquia em Uberaba ou os donos da franquia em Uberaba chamada arcos dourados comércio de alimentos eles são funcionários eles são funcionários se ele falar de alguém se ele fizer alguma coisa contra alguém lá dentro do mcdonald's é a mesma coisa eu não vou processar o dono depois ele seria ou vou processar arcos dourados comércio de alimentos e não o mcdonald's e não ele pessoa física porque porque lá dentro ele é um empregado como qualquer um quem é a dona do negócio é arcos dourados comércio de alimentos e agora ele chega lá vai no caixa cata uma grana bota no bolso e sai confusão patrimonial o patrimônio tá muito óbvio misturado então também não pode isso vale para o seguinte presta atenção isso aqui vai ser importante para muito doce e se Deus quiser o médico o dentista o psicólogo profissional liberal no geral mas principalmente quem é da área de saúde que não tem essa ideia o dinheiro que entra não é sim o dinheiro que entra é do consultório é da clínica se você não pagar as dívidas da clínica ela vai para você é você que vai ter que bancar mesmo se for uma clínica registrada mesmo se formar uma clínica empresa mesmo assim o dinheiro é da clínica porque é muito comum a gente abre um consultório a gente abre um negócio né de prestação de serviço de profissional liberal e hora que recebe dinheiro bota em bolso hoje eu recebi uma graninha hoje eu vou fazer festa vocês é quem são os responsáveis por isso e por que que eu tô falando exatamente isso para vocês porque esse que vos fala como vocês já sabem é formado em odontologia eu não sou dentista mas fui durante três anos e tive que pagar todas as dívidas do consultório por quê porque eu botava o dinheirinho no bolso que era meu aí se vier a conta a conta do consultório a conta do consultório minha não conta do consultório eu tinha que pagar tudo então eu tô dando um exemplo para vocês já o que aconteceu comigo tá bom prestem muita atenção o patrimônio da sociedade o patrimônio da pj o patrimônio da empresa é um e eu sou empregado da empresa que eu criei eu sou funcionário da pj que eu criei e já já vocês vão ver que isso tem importância para outro assunto mais escabroso ainda o professor Oi tem algumas pessoas no chat falando que o áudio do senhor tá tá baixo e ninguém me fala né eu não tô vendo aí eu não fico sabendo melhorou para mim para mim tava bem normal antes não tava muito baixo não e as pessoas estão dizendo que eu sou do senhor tá baixo bom eu vou eu trouxe um pouco mais para o próximo né vamos ver se se melhora é porque eu eu também tô falando um pouco mais baixo e começou a ficar seca a garganta começa a arranhar então eu também tô falando um pouco mais baixo vamos lá então e hoje agora nós vamos entrar em outro tópico vocês viram que nós temos um salto do 50 para o 966 tudo entre o 5966 não interessa para nós é coisa que não entra no nosso nosso cronograma a não ser contratos que já me xingaram até mas depois final da aula conversa sobre isso né não entra agora agora nós vamos ver o que que nós vamos ver a empresa em si o artigo 966 e considera-se empresário opa vamos ver quem que é é muito comum a gente chamar qualquer pessoa de empresário a empresário vai sair que é uma empresa empresa empresário vai esse empresário pela lei não e pela lei não e pela lei empresário é a pessoa que exerce profissionalmente e profissionalmente atividade econômica organizada e para e para produção ou circulação de bens e serviço produção circulação e então vamos lá quem que é empresário opa e eu fiz aqui agora e o meu Deus do céu e eu fiz uma bobagem e agora eu vou corrigir a bobagem eu vou corrigir a bobagem então vamos lá e três pontinho e tela branca então quem que é e ela branca tá difícil e vamos lá quem que é empresário e é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa e que e exerce profissionalmente e e e e e e e e e para produção e 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 não tem o que discutir e não existe exceção não existe nada quem que é empresário é o profissional que exerce atividade econômica produção circulação de bens e serviços a atividade profissional é aquela que representa a maior parte quando eu falo maior parte a não mínimo 80 por cento dos ganhos do profissional aquilo lá representa a maior parte dos ganhos dele a atividade econômica é uma atividade que gere lucro ou então uma atividade que gere resultados e produção a circulação de bens é porque eu posso produzir categoria industrial ou eu posso só circular categoria comercial e a professora então uma pj e com três sócios e eu tenho aqui três empresários não e o empresário é a pj é porque porque é ela quem tem atividade profissional é ela quem gera lucros é ela quem circula bens e serviços os sócios são sócios de uma sociedade empresária e eles constituíram uma sociedade empresária e a legal meu pai é mei e a seu pai é meio microempreendedor individual é ele é um empresário é porque porque o microempreendedor individual é ele quem faz então ele é empresário professor meu pai é ele ele tudo isso não vão ver já já né que a empresa individual de responsabilidade limitada a seu pai é ele é seu pai não é empresário ele é proprietário ele é proprietário de uma sociedade empresária porque porque ele ele tem personalidade jurídica e aí ele quem se representa é só um meio que não só um meio que é empresário a beleza entenderam lembra toda vez que você vê alguém falar ou a fulano de tal empresário seis um coitado de tal é no máximo sócio de uma sociedade empresária e ele não é empresário para ver que direito tem uma visão diferente agora se vocês forem por exemplo a aula da Cris o cara é empresário e ponto final e não se fala mais nisso tá empresário é o nome da empresa o cara que tem um negócio e não se fala mais nisso se vocês forem falar com Eduardo empreendedor empreendedor e não se fala mais nisso aqui nós estamos falando juridicamente aqui nós estamos falando nos termos da lei tá o empresário é a sociedade ela quer quem é a sociedade empresária e eles passam a ser só donos e vamos voltar voltar professor eu fiquei um pouco confusa é então o empresário ele vai ser o dono da empresa e o sócio ele vai ser ele não vai ser empresário né volta aí que confusa tá bom volta volta e nós vamos ver que a administração direito economia eles falam eles usam os mesmos eles usam nomes diferentes para se referirem às mesmas coisas por exemplo quando vocês tiverem aula com Luciano vocês vão ver que o Luciano não vai falar empresa hora alguma por quê porque para economia não existem empresas existem firmas para o Luciano por exemplo se ele falar em indústria vocês não vão pensar numa fabriquinha a fábrica é fábrica indústria é todo um setor indústria náutica indústria do turismo tá para vocês entenderem então para administração para administração para Cris o sócio da empresa e o empresário ponto final bom então vamos lá de novo para a administração o sócio da empresa é o empresário acabou e para o direito o sócio da empresa não é o empresário porque porque a lei o artigo 966 fala que o o empresário é aquele que exerce atividade profissional e econômica e econômica para produção ou circulação de bens e serviços se é quem exerce de forma profissional não é necessariamente o sócio não é necessariamente o sócio porque porque você tem sócio que nem vai lá na empresa você tem sócio que senta lá e fica só recebendo dinheiro no caixa tem sócio tem sócio que tem empresa mas tem outro negócio para lá e lembra que eu falei profissional significa que o mais de 80% da renda por exemplo tem que vir da atividade econômica que ele exerce e essa atividade ela é geradora de receitas então o empresário na visão administrativa não recebe nome de empresário na visão jurídica na visão jurídica o sócio é simplesmente sócio empresária é a pessoa jurídica e é meio confuso essas essas terminologias por quê porque se olha faz gente e é isso eu sempre aprendi assim sim eu também gostou entrar na cabeça que o sócio da empresa não é empresário e o sócio da empresa no direito no sistema jurídico ele é apenas o sócio da empresa ele fica ele fica apenas como sócio daquela empresa daquela sociedade empresária tá por isso que eu dei a ideia para não confundir as bolas enquanto lá na administração o dono é sócio empresário e ponto final aqui o dono é sócio porém não é considerado como empresário empresária é a sociedade porque é ela quem exerce esse caráter profissional ela quem recebe receitas ela quem produz ela quem circula e clareou um pouco mais clareou um pouco mais obrigado por ser nada vamos lá então continuando o parágrafo único e não se considera empresário e quem que não é empresário tá que a outra coisa que não tem a exceção pontual só alguma coisinha quem exerce profissão intelectual eu exerço uma profissão intelectual ah então eu eu sou um coach um mentor um consultor profissão intelectual morreu você não é não é empresário empresário nem pode ser empresário acabou e de natureza científica o advogado médico dentista e todos eles não são não podem ser empresários não são considerados empresários empresários como o cara é médico cara ganha dinheiro o cara tem atividade profissional concordo o cara tem economia né gera receitas concordo é profissional porque ele só faz aquilo concordo a produção de serviço a produção de serviços concordo e não é não é porque a lei falou que não é e acabou e ponto final a lei a gente não questiona e acabou a literária ou a literária ou artística então todos os artistas todos os escritores todo mundo ninguém empresário ninguém ainda que você tiver e para direito concurso significa junto com você ao seu lado ali juntinho então ainda que junto trabalhando junto com auxiliares ou colaboradores então o médico que tem uma secretária e uma faxineira não é empresário mas professor ele emprega a gente não é não é e por que que não é porque a lei falou que não é e a não ser que o exercício da profissão e constituir elemento de empresa e como assim professor assim presta atenção de novo é fácil mas precisa atenção e aí o médico abre uma clínica e a partir daí ele é empresário porque porque ele está atuando em uma clínica se ele registrar a clínica ele vira sócio da clínica e a clínica vira PJ então se ele abriu uma MEI um microempreendedor individual ele vira empresário porque ele admite uma das hipóteses tá então se o exercício da profissão constituir elemento de empresa maravilha beleza joinha chuchu beleza ele é empresário pode ser empresário e isso vale para todos para todos eles todos esses profissionais é a única coisa da exceção a exceção é se o exercício da profissão constituir algum elemento de empresa caso contrário empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e não é empresário quem exerce profissão intelectual científica literária literária e ou artística não é o professor então a partir do momento que o senhor registrem registra a empresa o senhor vai virar um sócio e isso e como que faz para registrar uma empresa e nós vimos isso antes da gente antes da gente sair de férias foi nossa última aula lá em junho e o profissional vai faz o estatuto social ou contrato social né dependendo do que ele for fazer e aí com esse estatuto ou esse contrato social ele vai na junta comercial e requer o registro tá lá na na nossa última aula eu falei sobre isso sobre como fazer o registro eu acho que mais para frente a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso Ah sim não eu me lembro do senhor ter comentado só que aí eu eu lembro do senhor ter falado sobre aí eu tinha esquecido mas obrigado professor professor o registro de minas você falou que chama Juseng né isso é a junta comercial de minas gerais exatamente exatamente e então vamos começar primeira primeira é personalidade jurídica que nós vamos ver são as associações eu já sei quem é um empresário agora nós vamos brincar de quem faz é o que que pode montar essas pessoas esses sócios é ele tá lá no artigo 53 nós temos uma voltada lá de novo constituem as associações associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos nós não vimos ainda mas eu já vou bater aqui com vocês o professor qual que é a diferença entre associação e fundação enquanto a associação é uma união de pessoas são pessoas que se juntam para formar algo uma fundação são patrimônios que se juntam para formar algo por exemplo é 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 a é é são são se juntaram para promover dentro de Uberaba adoções para botar em contato famílias para colocar essas famílias a grau grau o grupo de apoio adoção em Uberaba então o grau que que ele faz são pessoas que se juntaram formaram uma associação chamada grau grupo de apoio adoção em Uberaba que que o grau faz presta serviço para ajudar as famílias a encontrarem as crianças e depois eles ficam um tempo acompanhando para que essa família e essa criança tenham o melhor adaptação como possível vida em cruxe rapidinho e a ideia é essa da grau que que é é uma associação como toda associação foi um conjunto de pessoas 10 15 20 pessoas que preocupadas com o assunto fundaram é uma associação para tratar sobre este assunto e a fundação é diferente por exemplo fundação Bradesco fundação Roberto Marinho fundação Natura é diferente a fundação é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física pega uma parte do patrimônio e trava essa parte desse patrimônio dele esse dinheiro esses imóveis esse veículo trava no nome de uma fundação e ali ele bota pessoas nomeia pessoas para administrar essa fundação e então a fundação começa com patrimônio a associação pode começar com patrimônio zero tem nada 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 não não tem porque não precisa precisa de pessoas já a fundação não a fundação ela começa com o patrimônio o mais importante da fundação é o patrimônio depois que vem as pessoas e o outro detalhe é que tanto as associações como fundações eles são organizados para as fins não econômicos porque porque não é uma sociedade empresária é uma sociedade de pessoas que não é empresária então nenhuma associação tem fim econômico e nenhuma professora nenhuma 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 tem razão para a pessoa tem tem razão sim certeza absoluta professor eu tô sabendo que a uniubi é uma associação educacional você vai me falar que ela não busca fins econômicos professor é uma associação é não tem uma associação é um dinheirão o dono é rico sim é sim só que não é com o lucro da uniubi o dono arruma um cargo lá dentro por exemplo reitor a uniubi ganha salário de 200 mil por mês 300 mil por mês paga um posto de renda de renda de renda dele e fica por isso mesmo ele tá tudo uma boa ele é trabalho recebe como todo mundo recebe tá bom e a uniubi não dá lucro não claro que não a sobra de caixa ela reverte para ela mesma a sobra de caixa lá como ela faz as coisas lá reforma os prédios tudo não distribui lucro nadinha já já a gente vai saber porquê alto lá devagarinho nós vamos saber por que que existe isso tá mas é verdade nenhuma associação distribuiu parágrafo único não há entre as sociedades direitos e obrigações recíprocas você foi convidado para entrar em uma associação qualquer que seja ela tá uma associação um clube de serviço alguma coisa né Qualquer tipo de associação você foi chamado para se associar ela associou e pode ser um clube vai ser o irapuru se associou eu sou sócio do irapuru que é uma associação e eu tenho direito com irapuru nenhum e eu tenho obrigações com irapuru nenhum professor você tem você tem que pagar mensalidade não é obrigação eu pago porque eu quero frequentar se eu não quiser pagar pago aí que que acontece eu não posso frequentar só isso mas falar que eu sou obrigado o irapuru vai botar meu nome no SPC porque eu não paguei mensalidade não vai não vai por quê porque não existe obrigação entre nós então que ele pode cortar meu acesso pode e por que que não obrigação porque a lei fala que não tem a lei é muito clara nisso que não existe obrigação professor posso oi oi então eu fiquei sabendo esses dias que tem uma coisa de multipropriedade uma coisa muito muito é muito diferente em que você paga mensalmente você paga uma cota que depois acaba de pagar mas você continua com aquela propriedade que você divide com as pessoas no tempo do ano para você sair e tal isso funciona assim você é dono daquilo ou não estou entendendo vamos lá deixa eu abrir um quadro em branco aqui você vai entender Canaetita já tá na canetita vamos imagina ou não tá numa marca texto aplaga ouça volta um tela branca fui mudar de lugar hoje atrapalhou Imagina que isso aqui é a parte hotel em Florianópolis. É um, é o quarto, 1713, do Nobili. No Comfort Suites, lá de Florianópolis. O Nobili, quando ele foi vender, ele não tinha o dinheiro total para construir isso aqui. Ele não tinha grana para construir isso aqui. O que o Nobili faz? O Nobili pega e faz isso aqui. Deixa eu apagar aqui, vocês já sabem, né? Aqui é o quarto, 173. É o 173. 1713, não 3. Que não importaria muito, eu perdendo tempo com o trem, que não importa, mas é a vida. Ele pega e faz isso aqui, ó. Pega esse quarto e divide em seis. E fala, aqui eu vou ter o dono 1, o dono 2, o dono 3, o dono 4, o dono 5 e o dono 6. Transformo isso em cotas do apartamento. E vou vender essas cotas desse apartamento. Ah, professor, então eu compro uma partezinha? Isso. Então eu viro associado do apartamento? Isso. Exatamente. Você vira um associado e aqui é como se formasse uma mini-associação entre essas seis pessoas. Professor, qual que a vantagem de comprar uma cota dessa porcaria? Vantagem número um. É mais barato que comprar apartamento inteiro. Bem mais barato. Vantagem número dois. Isso aqui, ó, a saída é mais barata e isso aqui dá retorno financeiro. Por quê? Pelo seguinte. Quando eu compro, eles falam, ó, você comprou a cota número um. A cota número um tem... Opa. Borracha. Não, não, era isso mesmo. Tem quatro semanas livres. Quatro semanas. Gente, espera um pouquinho. Eu não consigo, é, gente, colocar no meu Classroom, eu quero colocar um arquivo em PDF. Sim. Mas quando eu abri arquivo, só cai no Drive. Eu não tenho esse arquivo no meu computador. Pessoal, pera só um minutinho aqui, que deu um probleminha aqui. É bom que a gente ganhe um intervalo e eu também vou pegar água, que eu tô com a garganta seca. Sempre é, professor. 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 Por isso? É... Hoje é um tempo. Eu falei que você... que você... É um tempo a gente tentou 30 minutos pra pegar seus negócios... Por quê? Um tempo que eu vou pegar a gente, mas eu vou pegar uma microедitação, mas eu vou pegar ela... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto